Fala aí! Aqui é a Luana do Responde Aí e hoje vamos resolver um exercício sobre gases ideais. Vamos lá? O melhor vácuo produzido em laboratório tem uma pressão aproximadamente de 1 vezes 10 elevado a menos 18 atmosfera ou 1,01 vezes 10 a menos 13 pascal. Quantas moléculas de gás existem por centímetro cúbico neste vácuo a 293 Kelvin? Ok, né? Vamos lá. Ele quer saber quantas moléculas existem por centímetro cúbico. Para isso, a gente tem que encontrar quantos mols ficam dentro desse volume de 1 centímetro cúbico. Para isso, vamos usar a nossa equação dos gases ideais, porque aqui ele relaciona a pressão, volume e a temperatura, né? Que são dados que o nosso exercício dá. Então, vamos lá. A pressão, a gente vai utilizar essa em pascal, né? Vamos utilizar os do SI. Então, a gente vai utilizar esse valor da pressão. O volume é 1 centímetro cúbico. A constante de gases, né? Universal. Universal. Vamos utilizar o que é 8,31 J por mol Kelvin, né? Que é no SI. E a temperatura é 293 Kelvin. Então, vamos achar o número de mols. Mas primeiro, né? Já que a gente está usando tudo na unidade do SI, vamos aqui converter esse 1 centímetro cúbico para metro cúbico. Então, isso aqui vai ser igual a 10 elevado a menos 6 metros cúbicos, ok? Então, vamos achar primeiro o número de mols que tem nesse volume aqui, né? De 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Então, o número de mols vai ser igual a pressão vezes o volume dividido pela constante universal dos gases vezes a temperatura, né? Isso aqui dividido. Então, o número de mols vai ser igual a pressão é 1,01 vezes 10 elevado a menos 13, vezes o volume 10 elevado a menos 6, dividido por 8,31 vezes 293, que é a temperatura. Então, o número de mols vai ser igual, né? Botando isso aqui na calculadora, vai dar 4,1 vezes 10 elevado a menos 23 mol. Ok. Agora, vamos descobrir quantas moléculas tem, né? Esse... com esse número de mols. Então, vamos utilizar a seguinte fórmula, que ele fala que o número de moléculas é igual ao número de mols vezes o número de abrogado. Então, o número de moléculas vai ser igual ao número de mols que acabou de achar, que é 4,1 vezes 10 elevado a menos 23, vezes o número de abrogado, que é igual a 0,2... 6,02 vezes 10 elevado a 26. Que, no caso aqui, vai dar, né? Vou colocar na calculadora, isso aqui vai dar 25... 25 moléculas. Então, né? A gente achou esse número de mols para 1 centímetro cúbico. Então, em 1 centímetro cúbico, a gente tem 25 moléculas. Então, a gente tem 25 moléculas... por centímetros cúbicos. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!